Mas o que eu vejo aqui, a minha satisfação que eu tenho, é que eu tenho companheiro aqui e companheira, cada macameleito. Quando eu cheguei na FAP em 1952, foi minha colega de terceiragem. O Zé Neguinho, foi meu contramestre em 1955, lá na Santa Maria. Eu estou citando as pessoas que tiveram a sorte de hoje estar aqui nessa festa. Não é uma festa empolgante, porque isso aqui é uma festa de trabalhador para trabalhador. Embora eu fiquei, eu também tenho meus amigos empresários. Eu não sei se o Adalberto dele já ter saído. Conversei muito com ele. Quando eu cheguei no Maracanãú, quando o Maracanãú ainda era distrito do Maranguapes, e passou o município, que eu fui para lá, foi uma das pessoas, como patrão, me deu muito apoio. No nosso movimento sindical, lá no Maracanãú. E hoje o sindicato de Maracanãú, que foi um dos mais antigos que eu criei aqui no Maranguapes, foi criado em 1968, completou 40 anos. E esse sindicato eu dirigi por 22 anos. Ainda hoje, eu sou diretor de lá. E hoje está na mão do meu amigo Chico Barbeiro, que é um dos dirigentes sindicais da minha confiança. Chico Barbeiro, posso botar ouro em pó na mão dele, porque eu sei que é uma pessoa de responsabilidade e honesto. E essa nossa vida sindical, ela é cheia de altos e baixos. Eu já tinha saído, vou desistir. 22 anos eu fiz o que tinha que fazer. Eu tenho o sindicato na mão do Arinha, cadê o Arinha? O Arinha só aguentou o mandato. Vai ficar doido, quase ia fazer. Aí ele disse, rapaz, como é que você tem que passar 22 anos um negócio desse, e o Arinha só que tem que ficar doido. Aí tem na mão do Chico Barbeiro. Chico Barbeiro é quem desistiu várias vezes. Rapaz, não pode sair daí não, rapaz, tu sai do sindicato, sacado. Quer dizer, começar um sindicato. Com tantas coisas que se diz. Ah, isso é uma coisa de ladrão. Pode ver. Eu pensei que eu nunca ouvi nada de ninguém. Deus também. Quem tem boca diz o que quer. E tem ouvido ouça o que não quer. Eu não sei, deve ter havido algum problema com o Zequinha, Zequinha Bujel. Porque ele não compareceu. Mas ele foi no sindicato da Graça e disse que vinha. Na certa, deve ter tido algum problema em mim de saúde, ele não compareceu. Mas aqui no Maranguá tem duas pessoas que eu sempre digo, esse aí tem coragem. Então, o Gonçalves, em uma conversa que a gente teve, o teto da empresa chegou e disse assim, olha, tem que criar um sindicato aqui. Você aqui, a redor, muita coisa aqui, eu era do sindicato de Fortaleza. Eu disse, depende disso que é o Antônio. Se ele aceitar, se ele topar. E eu tenho certeza que o seu Antônio e o Gonçalves, eu não decepcionei o seu Antônio e o Gonçalves. Nunca ninguém, só foi uma injustiça uma vez. Eu acho que nem ele se lembra disso. Lembra, seu Antônio? Quando nós fomos brigar pelo um dia de trabalho, já olhando, que foi muito pra mim que Deus já levou. Já olhando, não sei de malandragem, fatão em dia, ele é um atestado, só que o atestado era gracioso. Seu Antônio disse, eu não pago. Aí eu fui pra justiça, mas não era brigar pelo atestado, era pra moralizar também. Um médico que tinha filho, que perguntava, o que é que você tem? Quantos dias você quer? Isso não é médico. Aí vamos chamar o médico. Vamos lá, o juiz chega mais do juiz, nesse tempo, a gente trabalha aqui no juiz. Então, chama o médico aí, porque ele deu esse atestado. Você não estava doente mesmo? Mas se não ele deu, a empresa vai ter que pagar, ou então o senhor vai pagar. Como o médico era amigo de São Antônio? Não, vamos fazer uma coisa aqui. Já olhando, perde um dia, e a fábrica paga o outro. Já olhando, concordou, e aceitou. Foi a única vez que a gente foi à justiça. E de lá pra cá, a fábrica fechou, mas não tem uma pessoa, que trabalha no J. Macedo, na fábrica do grupo Macedo, que diga assim, fábrica não prestava. Pode pegar qualquer um, aqui tem um bocado de gente aqui, de trabalhador, trabalhando já, todo mundo aceita. Foi a melhor fábrica, já tem uma guarda, porque, nunca brigou com ninguém, paga o direito do trabalhador. É? Agora, com a vinda, das empresas, do sul do país, pra cá, eu já tinha desistido de sindicato, eu era vereador, aí nós tínhamos um grande problema aqui, com o pessoal da CUT. A fábrica da CUT chegando aqui, eu tava vendo a hora, eu tava matando no caminhão, levado de volta, e o pessoal da CUT chegava aí, todo dia de manhã, pra desculhambar na porta da fábrica. Dizia que os gaúchos eram ladrões, tinham vindo pra cá, pra roubar, não sei o que, e eu tomei a frente, comprei essa briga, e nessa briga, nós já criamos, cinco sindicatos, na área de calçado, confecção, no Ceará. Criamos dois, e lá, em Sergipe, um da Dakota, e outro da Grandém. E agora, por último, nós tiramos um lá, em Cajaveira, na Paraíba. e depois vem a briga, da federação. Seu Antônio sabe disso. No final, Zé Moreira Leitão morreu, ele foi o que diz, Chico, assuma aquilo ali, senão, a federação vai de água abaixo. Eu já tava aqui no Maraguá, porque não voltei. Não, eu não quero. Indiquei uma pessoa, e Deus a levou também, passando mais de 20 anos, trabalhando, em grande harmonia. Mas depois, ele pensou que o direito para alugar dele. Aí o resultado, com 30 anos de federação, eu cheguei lá um dia, com a carta, renunciei ao meu mandato que eu tinha lá, retirei o sindicato e parti para outro. Hoje nós temos a nossa federação, passando dois anos brigando aí na justiça, mas nós conseguimos. Hoje nós temos a federação dos trabalhadores nas indústrias do vestuário, calçado do Estado do Ceará. E a partir de janeiro, nós vamos começar um trabalho no interior do Estado. como a gente já vem fazendo aí. Hoje nós temos aqui, por exemplo, três sindicatos do interior. Eu não vou criar sindicato para estar lá mandando diretrizes em Greno. Eu oriento através do telefone e através da internet. Internet eu não entendo nada. Mas eu tenho um grupo de universitários que trabalham no sindicato e tudo que a gente quer, a gente faz através da internet. E hoje aqui eu quero também agradecer, deixei por último, a Eunice Cabral. Está lá no cantinho? A Eunice Cabral, eu conheci ela há oito anos atrás, ou dez. São Paulo. E ela foi quem deu toda a força para a gente organizar o sindicato aqui no Nordeste. Porque o que acontece é o seguinte, quando no primeiro governo do Tarso Milensate, ele começou a trazer as indústrias do sul para cá, o sindicato de Fortaleza, simplesmente para não ter trabalho, estende a base. Faz uma reunião, uma assembleia lá em Fortaleza com o sindicato de Fortaleza.